O filme Tenet, lançado no final de 2020 com o diretor Christopher Nolan. Esse diretor é bem famoso e gosta de abordar física nos seus filmes. Só pra você ter uma ideia, ele é o diretor de Interestelar e a Origem. Nesse filme, Nolan traz à tona um conceito da física muito interessante, que é a entropia. Mas, afinal de contas, o que é a entropia e qual é a relação dela com esse filme Tenet? É o que eu vou te contar hoje. Pra gente entender a entropia, vamos fazer um experimento muito simples. Vamos colocar gelo na Coca-Cola. Se esse sistema for isolado, o que vai acontecer é que a Coca-Cola, após um determinado tempo, vai estar a uma temperatura menor, ela vai ficar mais gelada. E o gelo vai estar a uma temperatura maior, ele vai derreter. Isso acontece porque o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Em outras palavras, o que eu tô querendo dizer é que você nunca vai colocar gelo na Coca-Cola e a Coca-Cola vai ficar mais quente e o gelo mais gelado. O lance é que esse experimento, que é super simples, traz consigo algumas consequências. Uma delas é a entropia, que na verdade é a segunda lei da termodinâmica. A entropia é uma grandeza física que tá relacionada com a irreversibilidade dos estados. Em outras palavras, a entropia mede o grau de, digamos assim, desordem de um sistema. Pra você entender melhor o que eu tô querendo dizer, eu tenho aqui em minha mão uma xícara de café e nessa mão uma colher de açúcar. Esse sistema, ele tem uma entropia menor do que quando eu misturo os dois. O que eu tô querendo dizer é que o grau de aleatoriedade ou o grau de desordem desse sistema, da configuração dessas moléculas, sempre tende a aumentar. E isso acontece com absolutamente tudo. A entropia do universo, ela está sempre, sempre aumentando. E não importa o quanto você limpe a casa, na verdade, a entropia do universo, do sistema universo, vai sempre aumentar. O lance é que essa grandeza de entropia, ela tá diretamente ligada com o tempo. Por exemplo, dá uma olhada nesses tijolos. Qual é a configuração mais provável que nós teremos com o passar do tempo? É nesse contexto que o filme TENET trabalha. A ideia é que uma máquina hipotética inverteu a entropia de determinados objetos. Portanto, a bala, em vez de sair da arma, a bala volta pra arma. Ou, o objeto, em vez de cair, sobe de volta pra sua mão. A entropia tá invertida. Você tá voltando no tempo. Portanto, é o que eu digo, o filme TENET não se trata de um filme de viagem no tempo, mas sim de inversão do tempo. Você inverter a entropia significa voltar à seta do tempo. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero muitíssimo que você tenha gostado. E, por favor, se você gostou, faz uma gentilezinha. Curte o vídeo, compartilha com os amigos. Vamos continuar ensinando física de um modo dinâmico, legal, engraçado. E é isso aí, galera. Aguardo vocês semana que vem. Semana que vem tem vídeo novo. E vamos embora. Brasil é nosso. Uhul!